Quem frequenta todos os dias o Terminal 3 da Cidade Nova encontra uma situação nada agradável. Os banheiros estão em péssimas condições, sujos e abandonados. E olha que uma reforma foi feita no mês passado. A torneira quebrada, portas no chão e nas paredes até anúncios pornográficos. Esse aqui é o banheiro do Terminal 3 aqui na Cidade Nova. Por aqui as paredes estão pichadas. O ambiente não é nem um pouco agradável. Mas o pior acontece quando as pessoas utilizam este local para cometer atos sexuais. Aí a gente quer usar o banheiro. Infelizmente a gente não pode, né? Porque a gente vai entrar e entra e se depara com aquelas situações que a gente não é acostumado a enxergar. Ato sexual mesmo? Positivo. Ato sexual é constrangedor mesmo. Chega a ser constrangedor. Mas a situação também se repete no banheiro feminino. Está horrível aí dentro, né? Tudo sujo, não tem porta, tudo mudiça mesmo. Esta ambulante diz que parte da depredação do banheiro é feita por estudantes. Os alunos chegam, bagunça, se você quiser ver agora pode ir lá como é que está. Limpo eles não, mas está todo riscado, eles quebram. Diariamente passam pelo T3 na Cidade Nova, Zona Norte de Manaus, mais de 50 mil pessoas. Mas devido às condições, a SMTU planeja uma nova reforma. Se tem feito o levantamento no sentido dos projetos de revitalização e humanização. E é importante que uma vez pronto se crie também, nós temos a ideia de criar uma conscientização. Os outros quatro terminais da cidade também vão ser reformados, mas isso não é suficiente. É preciso também que os usuários cuidem do patrimônio público. Jovens portadores de deficiência esquecem as dificuldades e encontram na natação uma forma de vencer na vida e no esporte. Joaquim trabalha desde 95 com crianças deficientes e com o passar dos anos, vê as conquistas de todos os atletas. A minha felicidade é que antes eles não corriam, hoje eles correm. Antes eles não caminhavam, hoje eles pulam. Antes eles não nadavam, hoje eles nadam. Antes de cadeira de roda, hoje eles são sem cadeira de roda. É o caso do Vitor, que treina há mais de seis anos e nem consegue descrever a emoção de ganhar um título nacional. É uma coisa inexplicável, a sensação é incrível. Muita emoção eu ganhei lá, mas eu dediquei mais medalha ao meu treinador, que sempre está me dando força. Regina, mãe do campeão, não esconde a alegria em ver a vitória do filho logo na primeira vez em que ele competiu. Ele já tinha esse sonho de participar do campeonato brasileiro. Então, quando chegou lá, ele se sentiu no conto de fadas. Ele caiu na piscina, foi o que ele disse, eu não vi nada no meu redor. Cai na piscina, parece que eu só via, mãe só via só voz. Outro caso de superação é o do Tiago, que mesmo depois de ter passado por um câncer, que fez com que ele perdesse uma perna, não desistiu das piscinas. Desde que eu tinha uns seis anos de idade, eu não fazia natação. Toda vez que eu via uma piscina, eu já queria entrar e ficar brincando, ficar me divertindo na piscina. Hoje em dia, depois que começou a natação, ele criou uma autoestima muito grande e passou a usar bermuda para mostrar a prótese, mostrar para os amigos como funciona. Muitas crianças transformam o divertimento em competição, mas não é o caso do Lucas, que fez do esporte um meio de reabilitação. É uma experiência por causa que ela está ajudando muito na minha deficiência. Ajuda como? Vamos supor, abater o braço, então ela vai ajudar a crescer para poder tirar minha roupa. Em outubro, acontece a sexta edição dos Jogos Escolares em São Paulo. Só ano passado foram 20 medalhas de ouro, com apenas 10 atletas. Este ano, o evento conta com pelo menos 17 estudantes do Amazonas já confirmados. E desde a semana passada, milhares de peixes estão indo para o lixo aqui na capital. É que a quantidade de pescado nas feiras chegou a 4 toneladas. Hoje a Cepró disse que vai resolver o problema. A palavra é desperdício. O peixe que chega a Manaus não encontra condições ideais de armazenamento e a maior parte estraga. A solução é o terminal pesqueiro de Manaus, que ainda não funciona por causa do impasse entre a Prefeitura e o governo federal. 16 milhões de reais foram investidos na obra, que é considerada estratégica pelo Ministério da Pesca. E enquanto está parada, cerca de 15 toneladas de pescado vão parar no lixo todos os dias aqui na capital. Mas segundo a Secretaria de Produção Rural do Estado, nem o terminal pesqueiro tem capacidade para resolver o problema. Para vocês terem uma ideia, em Manacapuru nós podemos armazenar 5 mil toneladas de pescado com frigorífico já existente. Em Manaus, outras 5 mil, sem nenhuma dificuldade. Então, o terminal que foi projetado há 30 anos atrás era para uma cidade de 300 mil habitantes. Manaus hoje tem 2 milhões de habitantes. Obviamente que o projeto está defasado, ultrapassado e tem que ser repensado na integralidade. Contrariando um decreto municipal de 2005, que estabelece a Panair como única área de desembarque de peixe em Manaus, o governo vai implantar outros dois pontos de descarga. Um no porto do São Raimundo e outro no Puraquequara. O programa Peixe Popular também deve ser ampliado com seis caminhões frigoríficos. Outros quatro novos pontos de venda de peixe vão ser criados. A secretaria pretende alugar um frigorífico para armazenar o pescado. Todo o excedente que não tiver condições de consumo vai ser transformado em farinha de peixe. As medidas devem custar quase um milhão de reais. Uma operação das polícias civil e militar prendeu dois colombianos e um policial militar acusado de tráfico de drogas. A repórter Mayara Rocha tem outras informações. Mayara, quantos quilos de droga prendidos? Marcela, cerca de 80 quilos de cocaína pura foram apreendidas. De acordo com o doutor Luciano Tavares, coordenador do Ronda no bairro, os três acusados foram flagranteados no porto da Manaus Moderna por volta do meio-dia. A droga veio possivelmente da Colômbia pelo Alto Solimões. Ela está avaliada em um milhão e meio de reais. O fato agravante é que um policial também está envolvido na quadrilha. Agora o caso segue em sigilo. Mayara Rocha para o Jornal em Tempo. Obrigada, Mayara. E para tentar melhorar o trânsito de Manaus, desde terça-feira operam na cidade semáforos inteligentes. Eles funcionam de acordo com o fluxo de carros nas ruas. São 28 cruzamentos com semáforos inteligentes. Sensores subterrâneos foram instalados pelo Manaus Trans em vias como esta. O principal objetivo dele é justamente trabalhar a fluidez e priorizar as vias mais carregadas com fluxo. Ele faz contagem de carros que passam no local e em cima dessa contagem ele consegue escolher a melhor programação, dando o tempo de verde maior para aquela aproximação que está precisando em função do seu volume. Os motoristas gostaram da novidade e já sentiram a diferença. Vê que a João Valero está minimizada, tem poucos carros. Porque nesse horário, às vezes, o fluxo é muito grande e a gente fica meio perdendo tempo. É importante. Pelo menos evita os engrafamentos de vez em quando. Só nesta avenida, nos horários de pico, passam 120 carros por minuto. A esperança é que essa tecnologia acabe com o congestionamento no trânsito de Manaus. Continuamos falando de trânsito. O repórter Anderson Andrade está em um dos cruzamentos aqui da capital que tem esses semáforos inteligentes funcionando. Boa noite, Anderson. Olá, Marcela. Muito boa noite para você. Pois é, a partir de hoje, passam a funcionar em 28 cruzamentos da capital semáforo inteligente. E agora nós estamos num desses cruzamentos. Esse aqui é o da rua Maceió, com o início da rua João Valério e o final da rua Salvador, onde tem um desses semáforos funcionando. O semáforo inteligente, Marcela, funciona da seguinte forma. No chão, a cerca de uns 100 metros, tem uns sensores que contam o número de veículos por minuto. Em seguida, as informações são passadas para o centro de controle do Manaus Trans, que avalia o fluxo e reprograma o tempo do sinal para a via que tem o maior número de veículos. Aqui, por exemplo, o sinal chega a permanecer aberto por 1 minuto e 20 segundos, mas esse tempo pode variar para 1 minuto e meio, 1 minuto e 40. Aí vai depender mesmo do número de carros que passam por aqui. Isso ameniza os congestionamentos por aqui, Marcela, mais apenas ameniza, porque resolver mesmo é uma outra história. Eu volto com você. Com certeza, Andrus. Obrigada aí pela participação. E o Amazonas está fora da disputa para dar nome à bola da Copa do Mundo de 2014. A notícia, claro, não agradou a nós, amazonenses, que agora vamos nos concentrar para preservar o caramuri. Caramuri é uma fruta amazônica que dá de 4 em 4 anos. Na língua indígena, significa fruta que alimenta o homem. Ela é mais comum em Maués, município do interior do Amazonas. Mas a sugestão dos amazonenses ficou de fora de uma lista divulgada pela FIFA e decepcionou muita gente. Uma tristeza muito grande que deu, né? Acho que foi uma traição que fizeram. Como a Copa do Mundo são de 4 em 4 anos, na verdade, não poderia de maneira nenhuma ficar de fora, né? É um pouco revoltante, assim, um pouco triste. Mas a gente é brasileiro, né? Não desiste nunca. Na disputa para batizar a bola da Copa, agora tem três nomes. Brazuca, Carnavalesca e Bossa Nova. Mas o projeto do Amazonas não acabou. Ganhou um outro sentido fora dos gramados. A ideia agora é a gente transformar o projeto, que era o nome da bola, em um projeto de defesa e preservação da Amazônia. Uma campanha vai incentivar a preservação da fruta, que, apesar de nativa, é muito rara e está ameaçada de extinção. Mudas como essa vão ser plantadas em Manaus. E um livreto vai ser distribuído em escolas públicas para conscientizar as crianças da importância de preservar a floresta. Para esses meninos que a cada drible mostram por que o Brasil é o país do futebol, 2014 vai ser a chance de dar um recado para o mundo. O momento é de preservação. A gente não pode ter dado o nome da bola, mas a gente sabe cuidar da floresta. É partir para a Copa de 2014 e vencer. Para você que nos acompanhou pela internet, muito obrigada. Essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. E olha, jornalismo é no SBT, TV em Tempo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho